Laraiá, laraiá Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe dentro da foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Laraiá, laraiá Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor pra se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe dentro da foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude, não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade É verdade A maré é tão sagrado pra quem sabe amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Esmocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe toda foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor pra se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é tentar almoçar de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lar Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe toda foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade É verdade, é verdade A maré é tão sagrado pra quem sabe amar Obrigado Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Pocrisia é pintar amor só de paixada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe dentro da foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor pra se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe dentro da foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade É mentira, é mentira A maré é tão sagrado pra quem sabe amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Esmocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor pra se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude, a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Quando a gente se ilude, a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade É verdade, é mentira A maré é consagrado pra quem sabe amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Pocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro E quando a gente se ilude a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor por se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar a moça de fachada Quando chega em casa cada um vai pro celular Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, sem beijinho, dorme junto, separado Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade Eu ainda acredito na borda de prata, na borda de ouro Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude, não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade